Vamos ver se dá bom nesse cara aí Ai, dando Ai, eu esqueci de fazer muro também Pra poder Colocar caso eu precisar E eu acho que tá meio longe Mas não consigo dar uma olhadinha Como é, veio tudo de graça Que vier lucro Se morrer, morreu Tem que pensar assim, né, galera Senão, você morre e fica frustrado O importante é o lucro Não o prejuízo Cara, aqui não é Com certeza aqui não é Tava muito longe pra ser aqui Uh, será que é ali? Tá dormindo aqui Bandagem pra nós Outro dormindo Uma bandagem de maçã Ah, tá torrando o míssil, mano Cara, é pior que tem muita base Aqui, não dá pra saber, tá ligado? Tem muita base Aqui Ih, rapaz Esse gervão aberto Aqui Resumo peladinho Tá cheio de dorminhoco Aqui Tá cheio de dorminhoco aqui Não trouxe nada pra farmar, mano Tem que ser na metraladora mesmo Pra farmar Tô tão desumido Que tô farmando na Na M249, mano Tá dormindo na pedra ali Ui Beleza Uh, isso aqui era bom, hein Ah, tô aprendendo uns atalhos Assistindo os gringos, hein Hum Laserzinho Top Mais um portão Quatro engrenagens Eu preciso de Eu acho que dez Pra fazer o portão, hein Tem uma caixa lá em cima Tomara que ninguém me veja aqui Ninguém que tenha Uma L96 Caramba Um de portão Consegui Jogar o que aqui? Fala, jogar essas frutas aqui Essas balinhas Vamos reciclar esses portão Que eles vão da engrenagem Opa O que é isso aqui? Ah, eu que joguei Tranqueiras Vou desmontar só esse portão aqui Um, só três engrenagens, mano Mais alguma coisa da engrenagem? Pode jogar, já vou precisar Ah, vamos pra casa Consegui mais ali Mais três no finalzinho Antes de dar home Beleza Agora dá pra fazer aqui O nosso portão Vocês ouviram que caiu uma Caiu uma Um airdrop aqui, mano Aqui do lado Guardar essas paradas Aqui Isso aí é pelado mesmo Só consertar o buraco ali Aí tá tranquilo Fazer duas paredes Aqui eu tô sem Sem coisa, mano Eu tô sem Sem pedra Vou ter que farmar de novo Deixa eu ver se consigo fazer uma arma aqui Não quero andar com a M249 E dar uma M249 de graça pra alguém Aqui do lado ainda Eu acho que consigo fazer uma semi Boa Fazer uma semizinha aqui Fazer duas Fazer três Não, não dá Só tinha dois corpos Beleza Vou usar essa daqui Vai dar sorte Deixa eu pegar aqui Tirar essa Coisa aqui Levar essa Tantinha de bala Beleza Agora a gente faz aqui Nossa armadura, né A gente vai precisar fazer Deixa eu ver Eu tenho que ter couro, né Eu não tenho couro, mano Caramba, velho Ah, vamos usar essa armadura mesmo aqui Aqui Acho que eu não vou ter Coisa, né Eu não tenho nem Eu não sei nem fazer peitora de placa ainda Vamos usar essa daqui mesmo Não vou levar M2 Vamos dar uma farmada aqui Em pedrinhas e Em metal Qualquer coisa que a gente precisa, mano Ah, deixa eu pegar meu helicóptero, né Esqueci totalmente do helicóptero Eita Pega aqui Foi esse lag aqui, mano Ah Coisa de a farmar tudo que tá aqui em volta Ó, já tá quebrando essa tranqueira Ó, já tá quebrando essa tranqueira Fazer também Essa daqui, ó Eu vou aumentar um pouquinho aqui E caso alguém venha dar uma de engraçadinha Que ele atina em mim Pelo menos eu tenho uma proteção Pra não tomar tiro Enquanto subo de helicóptero ou pouso Vou dar uma resinha aqui Aí, ó Acho que agora dá pra construir Aí É, vai ao mesmo, né Vai ao mesmo Ah, tá bom Pelo menos ajuda já Ah, infaliço Deixa eu consertar isso daqui Tem um buraco aqui, mano Preciso tampar ele Vamos pôr essa madeira aqui assim Agora foi Deixa eu ver Aí, ó Nenhum curioso vai conseguir ficar aqui Enchendo o saco Por enquanto, né Agora o que eu preciso é farmar componente Pra gente aumentar aqui Nossas armas E aprender outros loots, né, mano Fala nisso Tem um cartãozinho verde aqui, mano Verde não É verde, quer dizer, na verdade, né Ou eu posso ir lá na safe zone Comprar o cartão azul E a gente já faz a A coisa Pera aí Deixa eu ver, ó Vou jogar a minha roupa aqui Deixa eu fazer uma roupa de radiação Eu preciso de um kit costura Metal de alta Boa Deixa eu pegar 100 Aqui Só uma pra nós A gente vai de helicóptero Que a gente é chique, mano Vou levar mais bala, né Porque vai que dá ruim Vamos deixar a nossa jack aqui É que eu tive que construir um negócio aqui, galera Pra gente poder subir aqui no No heliporto, mano Me improvisar aqui Mas tá bom Consertar o helicóptero Aê, acho que deu, hein Vamos lá na safe zone Comprar o cartão É aqui E de lá a gente vai pra central elétrica Nossa, esse helicóptero aqui Que deu uma mão na roda, hein, mano Olha o rolê que eu tive que dar Pra chegar lá Lá na safe zone Eita, estão raidando ali, hein Meu, tem muita base, velho É muita base aqui Olha isso É uma base pra cada meio metro, velho Ai, dojo Vamos fazer o esquema de sempre Pausa aqui É que eu tô pegando as mães de novo do helicóptero Peraí, então eu não vou pular aqui que eu vou morrer Deixa eu pular no lugar normal Ai Pega o cartãozinho azul Volta pro helicóptero Volta pro helicóptero Tadadã Vamos marcar Onde que é a central elétrica Train yard Ah não, é pátio de comboios, né, que eu faço É central elétrica Pátio de comboios Tá ali do lado direito Será que tem algum lugar pra pousar de helicóptero? Ui Calma lá Que eu tô pegando confiança de novo no helicóptero Já tô pilotando bem Dá pra brincar, hein Com helicóptero Só tem que tomar cuidado Com aquelas antiaéreas E ficar atirando a gente, mano Tem caixa, não Já farmaram, já Não tem caixa, sim Dá uma pousadinha rapidinho Uh Calma lá Calma que eu não vou ainda pra lá, não, mano Achei um monte de coisa aqui E uma sentry pronta, já Alguém largou uma sentry pronta Mais uma Duas sentry Tá bom, tá bom Caraca, deu bom demais, mano Tem ninguém aqui não, né Pelo amor de Deus Fazer aí Caceta Onde é minha casa agora Que eu não sei Eu esqueci Onde é minha casa Acho que é pra lá Onde eu marquei É perto do porto ali, ó Ali pra baixo Agora só preciso de um painelzinho, mano Cara, eu vou lá na safe zone Comprar, mano Tô com o helicóptero mesmo Eu não tenho lixo tecnológico Mas não dá nada, mano Eu tenho scrap aqui Pra comprar uma Ó, tem aqui, ó Acabei de pegar lixo tecnológico Boa GG Só preciso de material Pra construir a casa Aqui, terminar, né Calma, semi Balinhas Beleza Aí, ó Ali aqui abaixo Já tá ficando como Já, hein Segundo dia Já aqui Segundo dia pra vocês, né Pra mim é o primeiro dia Normal O mesmo dia Mas Então fica mais protegidinho Já Vou fazer aqui, ó Afiação Junto com Como é que eu não faço Esse negócio aqui mesmo? Quando você faz obra Rejunte, né Fazer a afiação Junto com o rejunte Aqui, ó Boa Eu pensei que não ia dar pra ver Mas dá pra ver Mó cabão preto Beleza Eu vou lá agora, então Lá na safe zone Desmontar tudo Vamos fazer scrap E a gente vai Aprender a bateria, mano Olha quanta coisa Pra gente fazer aqui, mano Boa Caraca, velho Será que eu consigo pousar Lá na base Eu tenho 40 de gasolina Acho que dá, hein Tem 15 de gasolina Olha eu destruindo o helicóptero Devia ter que Compar a gasolina antes Nove Vou pousar aqui em cima mesmo Crack Ó, perfeito Perfeito, mano Não perdi o helicóptero Pelo menos Caraca, velho Eu esqueci ainda De colocar a porta aqui Pronto Tão safe Meu Deus do céu Aproveitar e já vou Upar tudo aqui Pra metal Ah, eu blindei Sem querer, mano A primeira coisa Que eu queria fazer Na verdade Era prender Essas paradinhas, mano Aqui Eu preciso prender A Sub A Thompson E a Pedinho, né Só isso O Laser Eu preciso prender também Cadê Vamos fazer aqui Uma mesinha de pesquisa Vamos pôr ela aqui, ó Vou aproveitar já fazendo Até um baúzinho, mano Para a gente precisar De espaço urgente Já tem um baú extra Que aí faz diferença, hein Hum Acho que eu vou fazer Mais um baúzinho pequeno aqui E um médio aqui, ó Pronto Aí quando Eu nasci na cama É só pular Beleza Tá ficando boa a base Tá ficando boa Tô aprendendo a fazer base, galera Um dia eu chego lá Eita que tem treta aqui do lado, hein Vamos lá Vamos aprender aqui As paradinhas Que a gente precisa, mano Caraca, eu não tenho bala, mano Onde? Onde? Piton Eita MP5 Mataram o cara, hein Aproveitou um raidando aqui do lado, velho Aqui para cima Aqui mais ou menos Deve ser aquela base gigante ali Pior que eu não aprendi a Piton, né Que droga Ah, vamos usar ela, vai Ela vai me usar na senta e vai usar sem mim Eita Ele tá seguindo alguém Ai, minha senta e matou ele Caraca, minha senta e me assustou Droga Que susto Ih, me pisou na mina ainda Ai, caceta Eu também Caraca, que azar, velho Tanto lugar para passar E tinha uma mina aqui É uma mina terrestre mesmo É cheio de mina terrestre aqui, velho Tem alguém nessa base Será que era aqui que tá dando a treta? Tem uma base raidada aqui Não tava, hein Uh, escutinha o que eu precisava Só, só corre Carvão, carvão é bom O cara veio rai daqui, velho GG Ó, tem um cara ali Naquela base Eita Pega Tá bravo Beleza, temos mais uma trapzinha Vou colocar aquelas, como sempre aqui, ó Aquela pra dar Que ele tirando no meio da barriga Quando o cara vier Falta até bala Que eu não tenho bala Eu não farmei sofur Ó, mais tranqueira pelo menos pra gente ir, ó GG Deixa eu voltar pro meu objetivo Que eu sempre deixo de lado as coisas, tá ligado Mas fazer outra coisa Deixa eu guardar essas paradinhas Hum, eu tinha que pegar o rocket e o lança-míssel Eu tinha esquecido, velho Por que eu tava com isso daqui na base Peraí Deixa eu ver Custa 125, lançador 500 Meu Deus Meu Deus Vou prender o lançador rapidão E o rocket a gente aprende já já, mano Deixa eu pegar o rocket aqui pra prender Vou jogar certo Drop aqui também Vai dar bom Vai dar bom Vocês vão ver Tomara que caia aqui dentro, velho Tomara que caia aqui dentro Tá atrás da minha sentra aqui Mano, vai que ela é lá de fora, quer ver? Vai cair bem aqui do lado do muro, mano Tá junto Só que caiu longe ainda Eita, pega Onde que caiu? Eu não vi Ai, caramba Caiu meio das árvores aqui, mano Eita, que veio arma Já veio LR pra gente Boa Vou perder Em dois segundos Mas beleza Importante que a gente ganhou Uma coisinha aqui Temos C4 também pra prender Meu Deus Vamos deixar essa Piton pra cá Vou andar de M9 Eita Tá tomando Esse pai é o vizinho Será que morreu? O ruim é que eu tenho que sair da base e dar a volta Eu vou fazer a parte de dentro, tá? Pode deixar E foi essa sentra aqui que atirou Opa Ah, tá ali em cima Tuxo Ai Caceta Vai dar tiro na mãe Pera aí Deixa eu trocar de arma Vamos trocar de igual pra igual E vazou Ai, minha coutura tá coçando Pera aí Ai, coceira Ai, se eu tivesse de LR na hora, hein? Beleza Vamos fechar aqui Vamos guardar esse loot Que que é precioso Gente, não tem muito disso daqui, não E vamos lá farmar de novo, né? Scraps Só vai de uma sub Aqui, ó Aprendi a sub Aprendi Aprendi a sub, né? Acabei de aprender Então vamos usar a submetradora Acho que 200 tá bom pra gente poder Até os bandidos A gente vai derretendo por enquanto Mas o cara não vem encher o saco De novo É inumugou Ótimo Deixa eu ver onde é o bandido Vem aqui Olha, soltaram uma O Shinox soltou uma crate Uma caixa lá no No globo, mano Eu vou desmontar tudo lá nos bandidos lá Porque lá eu posso vender o metal E agora a gente consegue mais de scraps A gente consegue mais de scraps A gente consegue mais de scraps Eu acho que meu neighbor está me rave agora Obrigado O que você está fazendo? Olá, game É eu Não se preocupe Eu acho que é a porta errada aqui Tchau, tchau Uhul Ó Pega as habilidades de novo, hein Deixa eu pegar gasolina Que está aqui derretendo Deixa eu ver Sobrou metal Durou sete Será que dá para consertar? Durou Deu um pouquinho Ah, beleza Deixa eu prender Esse logo Esse rocket Não tem mais nada para eu prender não, né Acho que não Só o rocket E o resto a gente já prende a bateria Aí a gente já faz a parte de ligação elétrica da base Para ficar mais seguro Se quebrarem o nosso painel Pelo menos a gente vai ter bateria Ou se quebrarem a centre já era, né Mas pelo menos a bateria vai durar Vamos ver aqui Entendi aqui Para onde a gente tem que ir Para a direita Aqui Bateria básica Preciso prender Aqui Ah, isso daqui não é bateria não Pera aí É isso daqui que é bateria Pensei que isso daqui é a bateria Esse negócio aqui é negócio de De pôr na mesa, sei lá Computador Aê Prendemos Ui Ó, prendemos eólico, hein Aí está top Beleza É, galera Deu bom Está indo bem o nosso farm aqui EG Fazer umas balinhas Deixa essa madeira queimar Que isso A pólvora aqui Pólvora não O carvão demora pra caramba Para fazer Pólvora Um pouquinho de Hum, a pedra está acabando, hein Só umas balinhas de trap Tem que fazer Bala de pistola Agora Boa A gente vai ter aqui Duas Pitonzinha Tinindo O que eu preciso pra fazer A A piton Cano Mola Metal de alta Acho que eu Desmontei tudo, né Vou ter que farmar de novo Pra fazer piton Vou deixar a semi lá Por enquanto O que eu preciso pra fazer 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 Obrigado.